Na valente terra nordestina Penso que, das investidas criminosas de Lampião e seus asseclas contra o povo sergipano, nenhuma, ao meu ver, causou tanto terror, pânico e prejuízo do que é empreendida contra a população da então vila de Aquidaban, num certo dia de outubro de 1930, cujas informações primeiras a respeito só chegaram ao conhecimento do público depois de algum tempo, pelo médico e escritor Ranulfo Prata, no seu livro Lampião. Vês que, até onde eu sei, os jornais sergipanos não noticiaram este trágico acontecimento. Vamos ao trecho do livro de Ranulfo Prata. Em outubro de 1930, explode a Revolução e o presidente do Estado, homem de instinto guerreiro, a Prussiana, para enfrentar as forças do capitão Juarez Távora, que descem em avalanche do norte, desguarneceu todo o interior. Lampião achou, afinal, a ocasião que tanto desejava e partiu num galope em demanda da fronteira para um ajuste de contas com amigos que não lhe foram leais. Era o voo certeiro de Carcará, que desce como uma flecha sobre a presa desprevenida. Nesta feita, tocou primeiramente para Aquidaban. Compunha o bando agora Moderno, Corisco, Azulão, Ponto Fino, Volta Seca, Coro Seco, Beija-Flor, Cirilo, Mariano, Fortaleza, Mourão, Zé Baiano e mais cinco. No povoado Cajueiro, cerca de três quilômetros da vila, às duas horas da manhã, bateu a porta de José Custódio de Oliveira, conhecido por Zé do Papel. Aberta a porta, José Baiano o agarrou e, ameaçando-o de morte, intimam. Vai dar pra nós todo o dinheiro que possui, tá entendendo? José Custódio deu-lhe o que tinha. Os bandidos saquearam-lhe a casa, levando roupas, anéis e objetos de uso. Um deles, ao fitar um dos filhos menores de José, que dormia numa rede, diz. E esse pestinha que tá dormindo aqui, tava bom de suspender na ponta do punhal. Um companheiro intercede em favor da criança. Cê tá besta, rapaz, de falar uma coisa dessa? Olha o tamanho do menino. José Baiano leva custódio à presença de Lampião, que se achava dentro do mato, cerca de cinquenta metros de distância. No saque descobrem dez balas de rifle. Lampião interroga-o a esse respeito. Ô, cê tá vendo aqui essas balas de rifle, não tá, Zé? Agora eu quero que você me diga onde tá a arma, que dentro da sua casa meus cabra não acharam. Eu emprestei. Eu emprestei a doutor Juarez Figueiredo. Ele é o juiz da vila. Ha, ha, emprestou pro juiz. Com certeza pra esperar Lampião, não foi? E esse juiz, ele tá em casa? Acho que não. Nós só sabe vendo. Partiram para a vila. As pessoas encontradas no caminho eram detidas e incorporadas ao grupo. Perto, dois bandidos subiram a um poste telegráfico e cortaram as linhas. Ao romper da manhã entraram na vila, tomando de assalto o quartel de polícia, onde não havia soldado. José Custódio ficou sob a vigilância de Lampião. Volta seca e moderno, espalham pelas ruas o restante do grupo, arrombarem as casas e surrando todas as pessoas a bolo de palmatória e chicote. Alguns batem as portas e quando estas mal se abrem e rompem inopinadamente pelo interior de chicote erguido a desferir golpes sobre golpes. Estão ferozes, animados de uma cólera louca. Senhoras e moças fogem em trajes menores para o mato, desvairadas de pavor. A vila desperta, toda inovelada num tumulto de feira, de onde emerge um pânico que imbeciliza os moradores. O nome de Lampião corre como um rastilho de casa mais abastada ao casebre das pontas de ruas miseráveis, pondo tremuras nos corpos como uma cesão maligna. Saqueiam o comércio e as casas particulares, carregando joias, roupas e objetos. Na residência de José Xavier, o quadro é atroz. Depois de roubado, metem-lhe bolos de palmatórias nas mãos. A mulher, animosa e valente, intercede. Seus bandidos miseráveis, não façam isso. Castigue essa mulher miserável também. Vamos. Ordena Lampião. Os bolos estalam, brantida a palmatória pelo braço forte do negro mariano. O marido pede. Por favor, ela não. Deixem ela. Deixe de ser frosso, homem. Esses miseráveis. Vamos, seus miseráveis bandidos. Mas continua a apanhar. Um certo Souza de Manuel do Norte, pobre maluco, típico de rua de cidade do interior, aparece entre eles e, vendo-os entregues ao arrombamento das casas, pede-lhes com a sua falta de juízo. Olha aqui. Eu quero que vocês parem com essa violência toda agora. Senão, vou usar minha faca. Puxando de uma faquinha de marinheiro sem ponta, é abatido logo, a tiro de parabelo, em plena praça do comércio. Com enorme facão, marca jacaré, abrem-lhe o ventre, incisando-o largamente. Retiram banhas de tecido gorduroso e ali mesmo azeitam os fuzis. É um quadro que aterroriza e faz nascer indignação inominável. Dispersos pelas ruas, não param no saque. O velho Aurélio, agricultor, nega-se a dar dinheiro, apesar da insistência de moderno. Vamos, velho. O dinheiro? Eu não vou dar dinheiro meu a bandido, não. Escuta aqui, velho. Nós não viemos aqui para alisar homem, não, viu? Batendo-lhe a face a pano de punhal, enquanto volta seca por trás, pepina-o sadicamente. Numa esquina, volta seca põe abaixo, sozinho, a porta de uma venda, e vasculhando as gavetas e nada encontrando, derruba numa cólera selvagem toda uma prateleira de louça que se esfarelou no chão com ruído de desabamento. Nada lhes resiste à fúria de processos. Trazem para a rua o cofre de ferro do negociante Clementino Azevedo e o abrem a golpes de marretas, conseguidas numa tenda de ferreiro próximo, dele retirando três contos, que foram mesmo ali repartidos entre eles. Calcula-se em 25 contos o que levaram em dinheiro e joias. Depredada toda a vila, arranjam, sob ameaça, animais selados. Antes da partida, José Baiano aproxima-se de José Custódio e lhe diz Vou deixar uma lembrança pra você não emprestar mais rifle pra esperar a Lampião. Lança-o em seguida por terra e o espanca a vergalho. Não satisfeito, propõe matá-lo. Moderno, porém, que vinha chegando, impede-o. Tá bom, José Baiano? Deixa esse diabo pra lá. Vamos. Vambora. Aí desenrola-se outra cena monstruosa. Um dos bandidos, depois de esbordoar a coice de fuzil roceiro Eduardo Melo, cortou-lhe a faca a uma das orelhas, que se despegou com metade da face, morrendo o rapaz após um mês de padecimento. No ato da mutilação, um deles grita ao companheiro cruel Não corte tudo, homem. Deixe um quiãozinho do delegado. O mesmo bandido, com as mãos sangrenta, volta-se para José Custódio e o previnde que ia deixar-lhe outra lembrança e logo decepa-lhe a orelha, atirando-a no chão. Acorde-lhe o seu irmão Antônio Custódio, rogando a Lampião que não deixe matar. Por favor, capitão, tenha piedade. Não deixe ele matar meu irmão. Mas um dos cabra, agarrando-o, diz Deixe-me ver a sua também, cabra. E faz-lhe o mesmo. Depois de mutilado, José Custódio sangrando, a inspirar dor, Lampião o chama e diz que vai lhe dar um remédio, obrigando-o a beber um litro de cachaça. O homem cai sem sentidos. O delegado de polícia que se achava preso e para o qual estavam reservadas as mesmas crueldades, fugiu num momento de discúdio, o que enfureceu Lampião, repreendendo-os a séclas. Você nunca faz as coisas bem feitas. Eu podia matar um a um que nem faz com as pessoas que me desobedecem. Mas vamos embora. Vamos embora. Vamos, homens. E partem deixando um rastro de sangue pra trás. Eu Me encontrar com um virgulino Um capitão virgulino Com um Lampião virgulino Nunca foi minha intenção Eu tenho neg Definition Eu tenho negito Eu tenho negativo